Pois é, depois do feriado, o fim que eu bebi foi pra caramba, mais ou menos assim. Pois é, depois dessa parada toda aí, nós vamos começar fazendo a manutenção em um Phantom 2. Alguns drones nunca perdem a simpatia, né? Claro, hoje nós contamos com o novo modelo do Phantom 4, que alcançará 10 km de distância. Mas os drones da linha DJI, eles possuem como característica a excelente qualidade de fabricação. Esse Phantom aqui alcança 1 km de distância e 1 km de altura. A bateria de 5.200 mAh daria uns 25 a 30 minutos de voo. Caso desse drone aqui, nós vamos fazer uma manutenção corretiva em algumas peças, né? O motor dianteiro está dando uma travada. Isso pode estragar o drone em pleno voo. Além disso, o controle, né? Sofreu uma ação do tempo. Nossa. É, vamos arrumá-lo. E aí vocês vão conhecer o Phantom 2. Alguns dizem que saiu de linha, outros que não. O fato é que voa muito bem, né? Ele é compatível com um montão de câmeras diferentes. São mais de 30 modelos de câmera que funcionam nesse drone. Então vamos lá? Vamos conhecer então o Phantom 2. O controle do Phantom 2 visto por dentro. Esse daqui também foi mexido. As impressões digitais estão ali para mostrar. Eu não recomendo as pessoas tentarem fazer manutenção em casa vendo coisas no YouTube. Mas se forem cometer esse homicídio, usem uma luva. Usem uma luva, senão vocês podem danificar componentes do seu drone. Sabe, eu não faço reparos. Quer dizer, faço, né? Quando alguém pede. Se for algo muito específico. Mas eu não tenho interesse em trabalhar com os DJI. Na verdade, eu não tenho tanto interesse na área específica de marca ou modelos. Eu não tenho uma carreira de arrumar drone. Arrumo porque eu gosto de passar o tempo. É uma forma de manter vivos conhecimentos de eletrônica e de robótica. Mas se vocês precisarem arrumar drones da DJI, em Belo Horizonte eu só recomendo o Cris. Conheço como pessoa, como profissional. É um excelente profissional. Conheço demais da linha DJI. Vou deixar o telefone dele. Esse caso específico desse Phantom 2 aqui, o dono queria que eu fizesse essa restauração de controle para ele. E do motor do drone. E dar uma melhorada também na recepção. Aí é um caso específico, né? Ele queria uma peça nova no Phantom 2. Em relação a esse Phantom aqui, eu realmente não vou mostrar a peça que eu produzi, porque, como eu disse, eu não tenho interesse nenhum em trabalhar com o DJI. Pelo menos não aqui no Brasil, né? Depois que eu for para a Itália já será outra história. Mas é isso. Dessa vez eu não vou mostrar a peça para que outras pessoas não queiram me enviar drones da DJI. No Brasil são pouquíssimos técnicos que trabalham com marcas diversas, sem ser a DJI. E se eu for abraçar tudo, eu não durmo. Tem que haver o tempo para eu tomar a minha cerveja. O que é muito importante, ainda mais nesse calor. Mas, nada impede de eu mostrar para vocês como é o Phantom 2 visto por dentro. Na verdade, todos são bem parecidos, né? Mas, quem nunca teve a oportunidade de ver, vamos ver um Phantom 2 por dentro agora. Mistura aqui, limpa qualquer coisa. Vamos tacar no motor, vai ficar zero. Vamos lá. Eu estou usando um preservativo para cobrir o motor. Sabe o que vocês podem fazer se quiserem ir no clube e fazer umas imagens? Nossa, olha, sai até uma espuma. Se vocês quiserem ir no clube, olha, a limpeza é sinistra. E, filmaram embaixo d'água? O que vocês fazem? Vocês pegam uma camisinha e encobrem o celular com ela. Aí vocês podem entrar na água. Camisinha serve para muita coisa. Inclusive, para não engravidar. Então, é isso. Esse é o interior do Phantom 2. Para quem não conhecia, as controladoras da DJI são muito legais, né? As que eu prefiro são as do Phantom 2 e as do F450. São... Essas controladoras aqui. São bem... Estilo Arduino mesmo. Ah, sobre o preservativo. Eu coloquei por quê? Faz a mesma função da luva velha. Mas, considerando que o preço das luvas estão absurdos, eu comprava por R$30 e estão querendo R$150 numa luvinha, num pedacinho de borracha. Aí eu estou tendo que economizar borracha. Aí, vai ficar zerão. Ficando da hora. A ação do tempo em cima de drones realmente é danosa pra caramba. E com um cheirinho de carro novo. Sabe aquele cheirinho que a gente passa no carro? Pois é. Nossa. Esse negócio vai ficar lindão. Vamos lá. Ficou legal. Ficou legal. Da hora. Muito louco aí. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Phantom 2. Uma máquina. Voa muito, né? Muito legal mesmo.